Do Cuco? Círculo, Cárcere e Pepeto do Cuco. E... aqui não me deixa chamar ninguém. Não tem nenhum... Será que é lá dentro só, cara? Eu acho que esse aqui só dá sozinho. X1? Oh, louco, hein? Então, olha pra mim e boa sorte lá. Aí, tá vendo? Agora eu posso entrar. Ele não me deixa chamar minha cinza. Então, X1, pô. Vamos lá. 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 Mata aí. Olha. Olha. Falanja de lâmina grande. Você vai usar esse agora? Vou. Vou trocar por esse. Olha. Olha. Eu tô lá na estata de marica. Estata. Tá na estata de marica. Marica. Estata de marica. Estata. É. É. Obrigado.